Oi pessoal, hoje estou aqui na sala Centurion Lounge, aqui de Guarulhos, América Express. Vou mostrar pra vocês um pouquinho, tá? Então tem Centurion Lounge da América Express. Aí você entra por aqui na recepção, aí você vê de cara esses dois cartões bonitinhos aqui, né? Olha que lindo! O Platinum Centurion e o Platinum Car. Essa imagem linda da América Express, tá? Aqui tem as informações do Lounge, tá? Aqui tem dois espaços, um espaço para a América Express e a sala do Centurion Lounge pra vocês. Acesso aqui a sala V. É um banheiro com chuveiro e tal. Aqui uma área pra criança brincar, né? Um espaço pra as pessoas poderem ficar descansando. Aqui os alimentos, né? Tudo de graça, né? Saladas, frios. Aqui é mais ou menos o horário da café da manhã, então por isso que a gente tá vendo esse tipo de bebidas e alimentos desse tipo aqui sim, tá? Por ser café da manhã. Ó, omelete, salsicha, pães, tá? Maravilhosos. É... Brawling, pãozinho, biscoitos, cafés, pães, tá vendo? Muff, né? Ó, tudo que tem. Donuts, ó, donuts, né? Que legal! Aqui, pessoal, eu não tô conseguindo achar meu espaço, meu voucher pra entrar aqui na sala Centurion. Então desse lado de cá, através daqui, é o espaço que somente o cartão preto do América Express pode acessar, tá? Então ali dentro, ó, só pra vocês poderem ver, esse espaço é o espaço Centurion. Só quem tem o cartão preto do América Express pode acessar a sala VIP. Mas mais ou menos esse daqui que vocês tão vendo, ó, o espaço Centurion, que é um espaço exclusivo e tem um atendente exclusivo pra atender lá dentro, só quem tem o cartão preto do América Express, tá? Que é o cartão Centurion. E o cartão americano, ele também deixaria entrar, mas eu não tô achando meu voucher de poder entrar. Então, ó, aqui as informações da sala. Olha quem eu encontrei aqui na sala VIP, olha aqui! Encontrei dois membros, olha aqui, quem és tu, criatura? E aí, pessoal, sou o Edinho. Tudo bem, pessoal? Pra onde o vossa senhorita está indo, senhor Jean? Quero saber. Pra Miami. E o senhorito? A bolsinha do Jean cheia de ouro e dinheiro, né? Magnata. A sala, pessoal, é isso aqui que vocês tão vendo, tá? Não tem muita coisa não, ó lá, tá vendo? Então, o espaço é esse, tá? A sala do América Express. A sala VIP, você tem que ter o cartão América Express de Platinum Card ou Centurion Card. Aqui eles não vendem acesso pra você comprar, não. Aqui tem que ter o cartão de Platinum Centurion. É uma sala exclusiva Centurion, tá? E aí eu vou ver se consigo achar o meu cartão de embarque pra poder de acesso a Centurion, porque eu não tô achando esse meu bote. Vou tirar um cafezinho aqui pra vocês verem. Um cafezinho, olha que maravilha. Um expresso, né? Vou mostrar pra vocês que é agora. Tá vendo lá? Hummm. O cafezinho é bom, né? Demais da conta, né? Agora cedo, um cafezinho expresso. Vou pegar uma xicrinha aqui, só pra vocês ficarem aqui, como que funciona. Pronto. Vou sentar aqui com os meninos. Então, essa é a sala da América Express. Eu falei pra vocês, aqui você vai conseguir entrar dessa sala. Ela tá também no terminal 3, do lado da Medicare Lines, da Mastercard Black, tá? Então, é uma sala ampla, tá? Quando o loto, o bicho pega, tá? E deixa eu mostrar pra vocês aqui, o lado próximo aqui de fora, pra vocês poderem ver, tá? Então, é uma sala, assim, realmente ampla. É uma sala boa, na verdade, né? Olha lá. Bitiária, na verdade, aquela bitiária que eu não fui ainda. Fazer, casulos, é, individuais. Um, tem individuais, quer ficar conversando aqui, você fecha aqui, ó. Ninguém atrapalha você. Olha que legal. Tá, ó. Que legal. Uma sala, realmente, muito boa, tá? É uma sala muito boa, bonita, ó. Muito bonita. Ampla, tá, ó. Ampla. Até pra tirar foto aqui, é chique, né? Olha isso. As cordões ali, ó. Olha que bonito esse design, né? Então, pra descansar aqui, ó, relaxar é uma delícia. Então, não perde nada pra ninguém, tá? Ó, esse espato beach. Pessoal, chegando. Ó, design. Esse desenho lindíssimo. Aí, ó, o Cristo, a estátua, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui. Vou finalizar esse vídeo com vocês da América Express. É a segunda sala que eu visito aqui em Guarulhos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais uma vez, um abraço pra todos vocês aí. Fique com Deus. Fui! Música 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 Música